Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe um vídeo sobre organizando a minha vida, saindo da bad. Nos últimos meses eu comecei a me sentir muito incomodada com o rumo que a minha vida estava tomando. Fiquei infeliz no meu trabalho, começou a ficar pesado demais, sabe? E uma coisa que eu aprendi com os meus 30 anos é que se tá custando a minha paz, já tá custando muito. E por isso eu me demiti. Plano eu não tenho, mas no caminho eu descubro. Toda vez que eu me sinto um pouco perdida, eu gosto de organizar a minha casa. Me ajuda a organizar a mente, sabe? As pessoas costumam dizer que a mudança começa de dentro pra fora. Mas eu gosto do contrário, eu acredito que a mudança começa de fora pra dentro. E aproveitando que ainda falta 3 meses para o ano acabar, decidi que quero mudar algumas coisas na minha vida. E fazer esse ano de 2024 terminar diferente. Eu estou na minha era, não sei como, mas eu vou. Ainda dá tempo de realizar sonhos e fazer o checkmark nas metas desse ano. Ou simplesmente recalcular a rota, como eu estou fazendo. O que a organização da minha casa tem a ver com a realização dos meus sonhos? E eu te respondo, tudo. Não só para ter sucesso, mas também para te direcionar melhor para tudo que deseja alcançar na vida. Os próximos passos dependem 100% do lugar e da forma que você está vivendo neste momento. As coisas que você quer alcançar na vida estão no futuro, seja ele próximo ou não. E para chegar lá, é necessário estar bem. Me diga se você não se sente melhor quando levanta de manhã sem aquela pilha de louças para lavar. Que não se sente mais confortável dormindo em um lençol limpinho. É mais prático quando você está atrasada e não passa pelo estresse de não encontrar determinada roupa. Sei que para muitas pessoas, e eu estou me incluindo aqui nessa, fazer uma faxina em casa não é uma tarefa muito estimulante. Como a vontade que temos de ficar no celular. Mas eu te convido a tentar mudar a sua mentalidade em relação a isso. Refletindo que a sua casa ou quarto, se ainda morar com seus familiares, precisa ter o poder de realinhar você, carregar as suas energias. Você precisa se sentir abraçada pelo seu cantinho. Porque é nesse lugar que os seus sonhos começam a tomar forma. É onde você tem segurança, onde fica protegido de diversos perigos do mundo. É para onde você volta todo o fim de dia, talvez faça tempo que você não agradeça por isso. O seu lar é onde você coleciona memórias. O que você tem feito para que elas sejam boas? Nenhum estresse que você passa na hora da organização, será maior que o prazer de ver a sua casa mais bonita. Aconchegante, limpa e com boas energias. E deixa eu te contar uma verdade universal. Quando cuidamos das nossas coisas com zelo e amor, nunca irá nos tocar. Não adianta desejar coisas maiores e melhores se não cuidarmos daquilo que já temos em nossas mãos. Quando zelamos pelo que temos, comunicamos que estamos prontos para receber coisas novas. Mas voltando às minhas metas desse ano, eu não fui ambiciosa. Eu apenas decidi que queria realizar alguns sonhos que estavam na gaveta. Um deles foi conhecer a Shadsworth House, a casa do Mr. Darcy, na obra literária de Jane Austen. Eu não só conheci a casa, como fiz uma tour do sul ao norte da Inglaterra, inspirada no meu livro favorito da autora, Orgulho e Preconceito. Eu também iniciei a empreitada de refazer todo o meu guarda-roupa totalmente inspirado em Doramas. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tanto do meu guarda-roupa, quanto das minhas viagens inspiradas em Jane Austen. E talvez o maior salto de coragem desse ano, na verdade, eu preciso me corrigir, foi um tropeço. Pois muitas coisas erradas precisaram acontecer para que enfim desse certo. Mas a gente também não pode esquecer que tropeço também é um passo. Eu voltei a escrever depois de seis anos. Como eu disse, esse ano eu tirei sonhos da gaveta. Escrevi meu primeiro livro, que ainda está na sua versão digital. Faço o leão covarde de um mágico de Oz parecer o exterminador do futuro quando o assunto é correr atrás dos meus sonhos. Por isso, meus amigos sempre me procuram quando precisam tirar um projeto do papel. Ao considerar o tema do meu primeiro livro, essa ideia surgiu imediatamente na minha mente. E eu espero que o meu processo de tirar projetos do papel te ajude. Então eu diria que meu passo de fé desse ano não foi pedir demissão. Foi ter coragem de voltar para as coisas inacabadas da minha vida. A viagem dos sonhos, o livro publicado e o curso abandonado pela metade. Nem tudo que foge dos planos dá errado. Nunca desista de algo que você realmente quer. É difícil esperar, mas é pior lamentar. E por isso eu decidi recalcular a rota. Identifiquei coisas que não estavam me fazendo bem, como o meu trabalho. Quero terminar esse ano com a sensação de que eu dei o meu melhor. Em tudo. Quero terminar 2024 com um sorriso no rosto e um olhar desafiador para o próximo. Pelos próximos 3 meses, vou me dedicar a ser uma versão melhor de mim. Sem toxicidade. E aqui vai minha pequena lista de baldes que chutei, mas vou buscar. Descontei muitas coisas na comida. Quem nunca? 8 quilos acima do meu peso. Então esperem uma talha focada na saúde daqui em diante. Vou voltar a praticar exercícios e me alimentar melhor. Quero também melhorar a minha postura. Sinto que estou ficando cada vez mais curvada. E uma postura errada comunica até mais que um look errado. Vou voltar com o hábito da leitura. Sempre fui uma leitora assídua. Então esperem conteúdos relacionados ao que eu estou lendo aqui no canal. E por falar em canal, eu quero ser constante no YouTube. Esse canal é uma terapia para mim e quero ser presente aqui. Inclusive mostrar a trajetória desses próximos 3 meses. E fica aqui o meu convite. Bora terminar esse ano diferente? Afinal, trabalhar em dupla é bem mais legal. E lembre-se, sempre que não souber por onde começar, comece pela organização. E lembre-se, sempre que vai me levar. Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Vamos lá.